Item 5, processo 48.500, 10.38, 2015 e 80. Requerimento administrativo interposto pelas empresas Eólica, Vento Arragano 1, Limitada, Corredor dos Senandes 2SA, Corredor dos Senandes 3SA, Eólica, Corredor dos Senandes 4SA, e Companhia Estadual Distribuição de Energia Elétrica, com vistas à postergação da data de início de faturamento do encargo de uso do sistema de distribuição das centrais geradoras eólicas Corredor dos Senandes 2, 3, 4, e Vento Arragano 1. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. As centrais geradoras eólicas que foi anunciada pelo secretário-geral, elas atuam sobre o regime de produção independente e foram otorgadas às sociedades empresariais de mesmo nome, todas controladas pelo grupo Odebrecht Energia Alternativa. E elas se sagraram vencedoras do 4º Leilão de Energia de Reserva de 2011, que foi o objeto do edital de leilão número 3, 2011. Para contratar a energia de reserva, então o leilão de reserva, com início de suprimento previsto para 1º de julho de 2014. E a tabela 1 contém as informações gerais da outorga e da entrada em operação da usina. Então estão lá os 4 empreendimentos, os 4 atos de outorga do Ministério de Minas e Energia, todos do ano de 2012. E a entrada em operação, ela ocorria entre todos no dia 15 de maio de 2014. Isso dá a entrada em operação em teste. E a entrada em operação comercial, todas as 3 primeiras, 29 de junho de 2014, e a outra a Ventos Aragano 1, em 28 de junho de 2014. E por meio de cartas, senhores diretores, de 8 de setembro, essa sociedade solicitaram a anuência do Anel para que fosse postergado o início de faturamento do CUSD, que foi celebrado com a distribuidora, que é onde ocorreu o acesso da usina à rede. E a distribuidora que seria acessada é a CE. Então foi celebrado o CURD com a CE. E a superintendência de regulação do serviço de distribuição, pelo ofício 413, já em novembro de 2014, solicitou à distribuidora informações relativas ao histórico de faturamento das centrais geradoras, a resposta da distribuidora às solicitações de adiamento do início de faturamento e da devolução dos valores, e a lista de eventuais obras realizadas pela distribuidora para atender o pedido de acesso a esses 4 geradores. E assim, em 3 de dezembro, a CE encaminhou o faturamento das usinas e esclareceu que, após a emissão e publicação do despacho que postergava o início da operação comercial, o faturamento, então, pelo acesso das usinas foi suspenso. Além disso, informou que, considerando o ponto de conexão do empreendimento, as obras necessárias para viabilizar o escoamento da energia não são de responsabilidade da distribuidora. Em outras palavras, queria-se verificar se a distribuidora teve algum ônus em obras ou reforços para permitir a conexão dessas 4 usinas. Assim, a SRD, já em 20 de fevereiro de 2015, pelo Memorando 58, solicitou, então, à fiscalização da geração, informações sobre as datas que deveriam ser utilizadas como marcos para a entrada em operação em teste dos 4 empreendimentos eólicos, pois o despacho que alterava a data de operação comercial das outorgas não modificava as datas de operação em teste. E, mediante o Memorando 56, de 26 de fevereiro, a SFG informou que, devido aos cronogramas originais das outorgas das eólicas Corredor Cernandes 2, 3 e 4, prevê 45 dias entre a entrada em operação em teste e operação comercial das primeiras unidades geradoras e 44 dias para a usina Aragano 1, a SFG entende que tais prazos poderiam ser considerados pela SRD. É o que é natural, mantém a lógica dos prazos do cronograma. E a SRD, por meio de nota técnica de 23 de abril, analisou o pleito e concluiu que o arcabouço regulatório permitia a prorrogação, conjuntamente por acessada e acessante, do início do faturamento do contrato de uso e sistema de distribuição das 4 usinas eólicas. Conclui a SRD que o faturamento do contrato em junho e julho de 2014 somente ocorreram pela indefinição da entrada em operação em teste durante esse período, tendo em vista que a operação comercial já estava deslocada diante de despacho da ANEL. E que as centrais geradoras não deveriam ser responsabilidadas pelo pagamento do uso e sistema de distribuição de junho e julho, que foi faturado nos meses subsequentes, então julho e agosto, devendo às partes acordar a forma de restituir os valores faturados. Tendo em vista que está constatado na instrução do processo que nenhum custo adicional foi imputado à CE para atender a essa conexão. Aqui, digamos, é um caso em que impera a burocracia, que se foi postergada a entrada em operação e a operação em teste precede a operação comercial, é natural que a operação em teste seja um mês ou 40 dias, como é que é o caso da operação comercial. Mas como no ato não saiu escrito a operação em teste adiada, então prevaleceu a data publicada. E a Procuradoria Federal na ANEL, pelo parecer 304, opinou pela viabilidade jurídica das conclusões e recomendações constantes da nota técnica da SRD de número 19, 2015, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do pleito administrativo dessas usinas em relação ao deslocamento dos CURDs e ICCDs e respectivos faturamentos. A Procuradoria examinou a instrução que foi encaminhada pela SRD e entendeu de fato que, diante do reconhecimento do excludente de responsabilidade, a matéria se enquadrava na disposição do artigo 34, parágrafo 5º, da resolução normativa 506 de 2012, que possibilitava o postergamento do início do CURD do CCD, a operação comercial e entende, portanto, que a instrução feita pela SRD está adequada e é passível de acolhimento ao pleito do agente. Então, o assunto que estamos tratando, senhores diretores, ele é regulamentado pelo parágrafo 5º do artigo 34 da resolução 506 de 2012, que assim estabelece o faturamento do encargo do uso da central geradora deve iniciar a partir da data de entrada em operação em teste da primeira unidade geradora. Complementarmente a essa disposição, o parágrafo 1º do artigo 30 da norma 506 de 2012, determina que o início do faturamento deve constar explicitamente do custe e no CCD, ao passo que o parágrafo 2º define que, na hipótese de haver necessidade de alteração de quaisquer das datas que foram definidas, acessar e acessante devem promover a atualização dos respectivos contratos previamente à data de entrada em operação em teste que, de fato, vai se efetivar. E segundo a regulação da distribuição da ANEL, o contrato de uso do sistema de distribuição celebrado entre as 4 eólicas e a CE previam a entrada em operação em teste e, consequentemente, o início do faturamento para 2 de junho de 2014. E, diante da previsão da necessidade de adiamento do início da operação prevista no ato de outorga, as autorizadas solicitaram a ANEL, em 3 de abril de 2014, alterar o cronograma e início de suprimento, alegando a ocorrência de fatos que se enquadrariam na hipótese de excludente de responsabilidade como consta da nota técnica da SCG de número 303 de 5 de agosto de 2014. E pelo despacho de número 3.109 de 16 de agosto de 2014, foi alterada, então, a data de entrada em operação comercial das eólicas. Aquilo que dizíamos no relatório, sem mencionar as novas datas de operação em teste, porque é uma decorrência, talvez não era desnecessário, mas, diante desse relato, é até bom a gente ficar atento, dizendo que vale a mesma correlação de dias do cronograma original para a operação em teste para próximas decisões. E, questionada a SFG, recomendou que, abre aspas, se pronuncie a fiscalização da geração. Visto que a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras das quatro centrais eólicas foi estabelecida para 1º de janeiro de 2015, o marco a ser considerado de operação em teste das primeiras unidades geradoras das eólicas, às quatro, ou seja, o grupo de três pode ser 17 de novembro e a de vento aragando em 18 de novembro. Assim, as centrais geradoras poderiam, em tese, ter solicitado à distribuidora atualizar o início do faturamento do CURG para novembro de 2014, nos termos do parágrafo segundo do artigo 30 da resolução 506. Essa resolução, contudo, prevê que eventual alteração do início de faturamento aconteça previamente a entrada em operação em teste das unidades. E, nesse caso, a entrada em operação em teste original era 2 de junho. Ocorreu durante o processo de análise, pelo anel dos pedidos de excludente de responsabilidade, que depois veio a se confirmar lá na frente. E, dessa forma, as eólicas Vento Aragando e Corredor Cernandes 2, 4, 2, 3 e 4, não possuíam ainda, em 2 de junho de 2014, posicionamento, na realidade, manifestação formal dessa agência que respaldasse a solicitação de adiamento do início do faturamento. Dessa forma, a CF faturou o uso do sistema de distribuição das quatro usinas eólicas. E aqui vale um comentário que o faturamento pressupõe a contraprestação de um serviço. Então, você presta o serviço e apresenta a fatura. O serviço não foi prestado, mas a fatura foi apresentada. E, no mesmo dia da publicação do despacho, em 16 de agosto de 2014, a Odebrecht formulou, segundo a CE, pedido de suspensão dos pagamentos custos. E a tabela mostra os montantes faturados das usinas durante julho, agosto e setembro, consoante informado pela CE. Então, a gente traz aqui o faturamento de julho e agosto, que sempre ocorre um mês após a data original, então estamos falando de junho e julho, das quatro usinas. E a SRD esclareceu o que? Diante do contexto, o pleito se resumia a solicitar a anuência da ANEL para restituição ou compensação por parte da CEA dos valores que foram pagos. A superintendência destacou que a simples não utilização do sistema de distribuição não implicava a não necessidade de pagamento. Esse aqui é um ponto importante e é uma questão até conceitual, porque o fio você remunera a disponibilidade, não é o uso, ou seja, é o fato de você ter acesso no momento em que precisar. E nesse caso, especificamente, está constatado nos autos que não houve investimento nenhum para ter acesso ao fio. se tivesse ocorrido investimento, talvez o encaminhamento da decisão não seria esse. Então aqui eu abordo um pouquinho essa questão conceitual que a SRD muito bem destacou que a simples não utilização do sistema de distribuição não implicava a não necessidade de pagamento, uma vez que os valores pagos no contrato de uso do sistema de distribuição refletiam o que dizia, a disponibilidade do sistema e não necessariamente a utilização. Ou seja, postergar o início do faturamento ocorre pela alteração da entrada em operação em teste da usina e não pela não utilização do sistema. A SRD também ressaltou que a CE esclareceu não ter sido necessária a realização por parte da distribuidora de nenhuma obra em seu sistema para atender ao pedido de acesso das eólicas. Isso aqui é crucial no deslinde da questão. E que as informações contidas no processo evidenciam que o sistema de distribuição não foi utilizado pelos acessantes em junho e julho. E além disso, não havia sido necessário realizar qualquer obra pela distribuidora com o intuito de disponibilizar o sistema para conexão e uso pelos acessantes. Adicionalmente, sustentou que a regulação vigente permitia adiar o início do faturamento dos CURDs anteriormente a 2 de junho. E caso as usinas eólicas já estivessem de posse do despacho que postergou então a entrada em operação comercial da usina para 1º de janeiro de 2015, poderiam ter solicitado o início do faturamento do CURD concatenado com a operação comercial desses empreendimentos que se dá 44, 45 dias antes. Então assim, senhores diretores, diante da análise da SRD na nota técnica 19 de 2015, corroboradas por pronunciamento da Procuradoria Federal na ANEL pelo parecer 304, conclui-se que o arcabouço regulatório permite a prorrogação dos contratos e que o faturamento do CURD em junho e julho de 2014 somente ocorreu devido à indefinição da data de entrada em operação em teste. E dessa forma, as centrais geradoras não devem ser responsabilizadas pelo pagamento do sistema de distribuição em junho e julho faturados em julho e agosto de 2014. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0010.38.2015.80 voto por reconhecer que as usinas eólicas Corredor Fernandes 2, 3 e 4 e Avento Aragano 1 não são responsáveis pelo pagamento do uso do sistema de distribuição na verdade eu acho que a construção aqui não está melhor ela não é devedora não deve pagar o uso do sistema de distribuição em junho e julho responsável ela é porque ela pagou e determinar que a companhia de distribuição de energia elétrica CED deva restituir as usinas os valores referentes a essas faturas na forma acordada em até 30 dias após a publicação quando a gente fala na forma acordada pode estar subentendida aqui uma compensação que eles possam vir a fazer é o voto em discussão aqui talvez a construção não é devido não ser devido não ser devido exato em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por reconhecer aquelas usinas relacionadas reconhece não ser devido pelo uso do sistema de distribuição em junho e julho de 2014 que foram faturadas em julho e agosto no mesmo ano e portanto determinar a CED que restitua as usinas mencionadas os valores referentes a essas faturas na forma acordada entre as partes em até 30 dias após a publicação dessa decisão proserter proserter proserter